Você já imaginou ganhar dinheiro criando e editando vídeos incríveis para a internet? E se eu te dissesse que você está apenas dois vídeos de distância de ter a vida que você sempre sonhou? Sim, é verdade. Como produtor de vídeos, você pode criar vídeos para empresas ou até mesmo para seu próprio canal do YouTube. E acredite, você pode ter uma carreira emocionante que paga bem fazendo um trabalho que você ama. Se você quer saber mais, hoje eu vou falar como você pode se transformar no senhor das edições. Esse é um curso especial criado pelo Lucas Andrelli, que vai te ensinar o passo a passo para você também criar vídeos de sucesso. Lucas é sócio do canal Nando Pinheiro, com mais de 2 milhões de assinantes. Já criou mais de 2 mil vídeos e atendeu clientes como Roberto Justus, Allianz Park, Mate Leão e muitos outros. E hoje você também pode ter acesso ao mesmo conhecimento para criar um canal para você trabalhar em uma empresa ou viver sua vida como freelancer. E você pode conquistar uma renda muito boa e confortável fazendo isso. Primeiro quero te falar das possibilidades que você pode ter para a sua vida. Sei que você está aqui porque se interessa por edições de vídeo. Cada vez mais pessoas e empresas estão investindo em vídeos para redes sociais. E um freelancer pode tranquilamente cobrar de 200 reais até mil reais por trabalho realizado. Muitas vezes até mais do que isso. Agora veja o meu canal. O canal Nando Pinheiro. Esse é o maior canal motivacional em língua portuguesa, com mais de 2 milhões de assinantes. Esse canal é conhecido pela qualidade dos vídeos e das mensagens com a voz do Nando Pinheiro, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. O Lucas Andrelli é uma das armas secretas por criar os vídeos do canal Nando Pinheiro. E a boa notícia é que você também pode fazer esse mesmo trabalho, criando vídeos incríveis como esse que você está vendo agora. E ter uma renda confortável para poder sustentar você e sua família. E hoje, quando você aprender a produzir vídeos com a mesma qualidade e eficácia desses que você está vendo, você pode até mesmo criar seu próprio canal de sucesso no YouTube, se quiser. E hoje, esse conhecimento está sendo compartilhado porque o mercado é muito grande. Mas, tenho certeza de uma coisa. Você sendo parte do nosso grupo seleto do Senhor das Edições, seu trabalho com certeza será diferenciado de qualquer outro que seu cliente ver. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui nessa página. Completar seus dados normais de acesso e investimento e você já poderá começar seus estudos. Então, vamos lá. O que é o curso Senhor das Edições? É um curso para você aprender a criar e editar vídeos com a mesma qualidade profissional no canal Nando Pinheiro. Você pode criar seus próprios vídeos, criar seu próprio canal ou até mesmo vender seu serviço para outras empresas. Conceitos básicos, pré-produção, legenda e locução, montagem das imagens, sound designer, múltiplas trilhas, criação de máscara no final cut, prova final, coringa e você também terá os bônus. Pacote de 20 textos motivacionais. Esses são alguns dos vídeos mais requisitados hoje para serem feitos. Pacote de imagens e trilhas. Mais de 500 vídeos, foteges e mais de 100 trilhas e efeitos sonoros. Templates para Final Cut X, Premiere e Vegas. Agora, vamos lá. O valor normal do curso é de R$ 697, mas para você que está aqui agora, exclusivamente, você receberá um desconto. Esta oferta é por tempo limitado. E lembre da minha promessa. Se você editar apenas dois vídeos para outras pessoas, atuando como freelancer, você recupera seu investimento. Ah, e mais uma coisa. Se você entrar agora no curso, você também terá como bônus especial 12 áudios narrados na voz do Nando Pinheiro. Para você editar, treinar e usar nos seus próprios vídeos. Aproveite agora essa oportunidade especial. Comece agora uma nova carreira promissora, que só vai continuar crescendo nos próximos anos. Lucas Andrelli, o senhor das edições, espera por você. Neste mundo cheio de conformidade, de desafio a ser diferente. Um dia você terá de fazer uma escolha. Você será diferente. Às vezes, você se sentirá rejeitado. Mas nunca estará só. Você vai dar às pessoas um ideal para lutar. Vão correr atrás de você, vão tropeçar, vão cair. Mas com o tempo, eles vão acompanhá-lo ao sol. Com o tempo, você vai ajudá-los a realizar maravilhas. Eu te desafio a se destacar. Eu te desafio a ficar alto. Ficar firme. Eu desafio você a andar na direção que você sabe que é certa para você. Desafio você a parar de seguir a multidão. Pare de seguir as tendências. Pare de ouvir os conselhos de lixo. E siga a sua intuição. Abra seus olhos neste mundo cheio de ovelhas. Te desafio a ser um leão para chegar lá e caçar seus objetivos. Eu desafio você a ser diferente. Neste mundo que está dormindo. Te desafio a ser diferente. Eu te desafio a sonhar. Maior do que eles disseram que era possível para a sua vida. Neste mundo cheio de pessoas preguiçosas e sem inspiração. Eu desafio você a ser diferente. Neste mundo de cegueira. Desafio você a abrir seus olhos e ver. Dê uma boa olhada em volta. Torne-se consciente. Ciente de seus pontos fortes. Ciente de todas as coisas em que precisa trabalhar. Assuma a responsabilidade por onde você está. E aceite o desafio para chegar onde deve ir. Você está preparado para lutar? Você está preparado para lutar pela sua vida de sonho? Eu te desafio a ser diferente. Atreva-se! Hoje vou ter sucesso. Eu sei que tenho poder. Eu sei que sou poderoso. Eu sei que sou forte. Alcançarei meu objetivo. Você não é apenas qualquer um. O mundo precisa que você se levante. Você não está construindo nenhuma história se desistir. O mundo está cheio de pessoas que desistiram. A maioria das pessoas está inchada com o comum. Elas estão cheias de média. Tenha um apetite por extraordinário. Você está destinado ao sucesso. Conquiste a si mesmo e você poderá conquistar qualquer coisa neste mundo. Mantenha seus sonhos vivos. É a sua hora de brilhar. Eu te desafio a sonhar. Você não é apenas qualquer um. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você a ser diferente. A�io tem muito tempo. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você me desafio faz o Wheel46. Eu Potências? Cistista죠. Eu desafio você a ser longeические tãouxo violentos. Eu desafio você a ser diferente. Eu desafio você maisентов verdadeiro. Eu desafio por którzy estudЖICE. Alcançarei meu objetivo é melhorar. Eu desafio você. Eu desafio você snowball. Eu desafio você vai fugir. Eu desafio você mirar o objetivo. Comunista momento que des bordersya. É hora de se reinventar. É hora de estabelecer um novo padrão para a sua vida. É hora de deixar ir o velho você. Você não precisa esperar para chegar ao fundo do poço. Você pode decidir agora. É hora de se reinventar. É hora de dizer que está de volta. É hora de subir para o novo você. É hora de começar a agir como o vencedor que está dentro de você. Deixe de lado o velho você. Você terminou essa versão. Trabalhar, trabalhar e trabalhar até que o novo você brilhe. É hora de acelerar. Vamos! Você não é o único com desafios. Você não seria o primeiro a desistir. Mas eu sei que você não vai fazer isso. Eu tenho certeza que você não vai desistir. Se você está no fundo do poço, se você está em um momento baixo, saiba que isso vai passar. Todo mês, toda semana, todo dia. Para empurrar mais. Eu vou te dizer o que a maioria está fazendo. A maioria das pessoas escolhe a opção fácil agora. Quantas vezes a maioria dos seres humanos escolhe a opção fácil ou rápida disponível agora, em vez de esperar pela recompensa maior? Bem, é hora de largar essa desculpa. Larga isso! Duvida de mim? Critique-me! Menospreze-me! No fundo, não há saída. Rasteje! Rasteje! Por favor, não pare. Continue em frente de qualquer jeito. Vai! Você consegue! Vai! Em frente seus desafios e frente! Não ouse recuar. Eles vão reclamar de tudo, mas não fazem nada para mudar. Nada! Eles seguem o caminho mais fácil. Eles não cavam mais fundo por dentro. Se você quer ir com calma e ser confortável, ótimo! Este não sou eu. Essa não é a vida que eu quero. Não estou aqui para viver dentro dos seus limites! Eu não estou aqui para este nível. Eu estou aqui para o próximo nível! Ninguém fez isso antes. Desafio aceito! É impossível! Desafio aceito! Vai! Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com o Lucas Andréli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. missão